Filipe Apato, um prazer ter você no Brasil. A última vez você não tinha filho, você me aparece agora com um filho Francisco, lindo, e um vinho novo feito com seu pai. É o Francisco e a nova colheita deste ano, 2009. Deve se fazer a safra já tive o Francisco. Mas promete várias colheitas, porque ele é lindo, né? Espero que sim, realmente é outra dimensão, a vida toma outra dimensão. E, de facto, este ano, aliás, inspirado no nascimento nele, eu e o meu pai vamos fazer um vinho em homenagem a ele para ele tomar daqui a 20 anos. É assim o vinho, com esse potencial? A ideia é criar um vinho, adivinho lá com a casta, para ele beber daqui a 20 anos e para pensar que o avô e a mãe eram completamente malucos para fazer um vinho para ele, não é? E para provar daqui a 20 anos. Então, é um pouco para mostrar, para transmitir a nossa paixão nos vinhos velhos também. Que bacana! Para ele ver que daqui a 20 anos vai conseguir beber um vinho da idade dele, em boas condições. E como é que vai se chamar? Ainda tens tudo. Há várias propostas, ainda tens tudo. Ainda tem que ter uma reunião com o pai para decidir o nome. E que casta vai ser? Adivinhe lá! É Baga? Claro! Será que vai ser? Que maravilha! Agora, Filipe, me conta, você está com um lançamento agora? Sim, que é um vinho que eu faço em colaboração com o meu pai, que é o FLP, Filipe e Luís Pato. É um vinho doce, mas com bastante acidez para equilibrar a doçura. A ideia foi criar um vinho com uma graduação alcoólica mais baixa. Portugal tem uma grande tradição de vinhos doces, Madeira, Moscatela, Porto, etc. Nós quisemos criar um vinho completamente diferente, com baixa graduação e um vinho que não só vai com um aperitivo, como vai com uma sobremesa, mas com alguma acidez, com fruta que dá acidez. Porquê? Porque o vinho, embora tenha 100 gramas de açúcar, tem bastante acidez, graças a uma uva que nós temos na Bairrada, que se chama Cercelinho. Cercelinho! Exatamente! Que se um português ou um brasileiro pode pronunciar, não é? Cercelinho, é verdade! Mas é uma uva que eu gosto muito e que convenci o meu pai a usar neste vinho. Porquê? Porque é uma uva que tem muita acidez, um pouco comparável ao Riesling da Alemanha e, portanto, foi a forma de usá-lo neste estilo de vinho. Aliás, a vantagem da Bairrada é essa, é que tem tanta variedade de uva e tanta diversidade de sol que sempre dá formas de inovar, de criar coisas novas a toda hora. E, portanto, a ideia foi mostrar que, na verdade, é possível inovar, mesmo não plantar castas estrangeiras, porque nós só trabalhamos com uvas autóquistas. Que bárbaro isso! E a ideia foi inovar, criando um estilo novo, que acaba por ser o único errado que nós fazemos, um e outro. E porquê? Porque a região achou que era um vinho inovador e criou um caso especial, um projeto piloto. Embora que não esteja dentro dos regulamentos da região ter vinhos com tanto açúcar, foi possível fazê-lo por ser um projeto inovador na região. Que bacana! Filipe, me conta o seguinte, como foi fazer um vinho junto com o papai a quatro mãos? Ele deu liberdade ou ele interferiu muito? Sim, sim, completamente, completamente. Deu liberdade e apostou neste projeto, que é um projeto que tinha um investimento também mais agujado. Então, além de ser um projeto em comum ter feito um vinho doce, decidimos juntar os esforços entre as uvas que um tinha, a técnica que outro queria desenvolver, etc. Houve um conjugar de coincidências que deu neste vinho. E no fundo também mostra que quer um quer outro aposta em uvas autóquistas, aposta no caráter próprio da região. Isso é muito bacana. E cada vez mais somos um lutador quase isolado na região. No fundo, às vezes vi um programa de televisão aqui no Brasil que me chamou a atenção de queijos franceses que estavam a perder, que estavam a desaparecer. E eu acho que a vaga corre o risco de ser desaparecer. O cercilinho corre o risco de desaparecer. Se não houverem os malucos que continuam a investigá-los. E por isso, de facto, é mais difícil apresentá-los para clientes que não as conhecem, mas é um desafio. E é preciso encontrar as pessoas certas para o divulgar. Porque, de facto, as pessoas que o conhecem são os maiores divulgadores e os maiores divulgadores destes vinhos. De facto, é porque não têm também depois de influência no mundo inteiro, não é? Porque são uvas autóctones que só existem. Claro. Muito obrigado, viu, Filipe? Muito obrigado.